O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Meus irmãos eram pequenos, já trabalhavam no pão O meu pai era padeiro, eu gosto da profissão Motivada no trabalho, escrevia esta canção Todos os dias me levanto, se venho para trabalhar Motivada no trabalho, começo logo a cantar Todos os dias me levanto, se venho para trabalhar Motivada no trabalho, começo logo a cantar O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Meus irmãos eram pequenos, já trabalhavam no pão O meu pai era padeiro, eu gosto da profissão Motivada no trabalho, escrevia esta canção Eu nasci para cantar, canto de noite e de dia Eu canto a trabalhar e a escrever a poesia Eu nasci para cantar, canto de noite e de dia Eu canto a trabalhar e a escrever a poesia O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Meus irmãos eram pequenos, já trabalhavam no pão O meu pai era padeiro, eu gosto da profissão Motivada no trabalho, escrevia esta canção A profissão de padeiro, com boas recordações A trabalhar com meus pais, atual com meus patrões A profissão de padeiro, com boas recordações A trabalhar com meus pais, atual com meus patrões O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Meus irmãos eram pequenos, já trabalhavam no pão O meu pai era padeiro, eu gosto da profissão Motivada no trabalho, escrevia esta canção Na padaria da Foz, com amor à profissão Eu gosto de trabalhar e comer o melhor pão Na padaria da Foz, com amor à profissão Eu gosto de trabalhar e comer o melhor pão O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Meus irmãos eram pequenos, já trabalhavam no pão O meu pai era padeiro, eu gosto da profissão Motivada no trabalho, escrevia esta canção O meu pai era padeiro, minha mãe cozia pão Legenda Adriana Zanotto